Moto G20 ou Moto G22, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Moto G20 como o Moto G22, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Moto G20 pesa 200 gramas e tem 9,14 milímetros de espessura. Já o Moto G22 pesa 185 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela Tanto no Moto G20 como no Moto G22, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, HD+, com 90 Hz, com 270 ppi. Referente às câmeras O Moto G20 vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Moto G20 vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels, já o Moto G22 vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no quesito desempenho, no Moto G20, você vai encontrar o processador Unisoc T700, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Moto G22, você vai encontrar o processador Helio G37, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G22, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G20, ou Moto G22? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.